Vamos lá! O primeiro canto em que eu encosto Num vasinho aleatório Olha quem eu toco Da mão caiu o copo Doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro carro Doeu, ou se doeu E a calma agora foi doendo mais Disfarce e finge que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta O problema foi a selva Pois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foca Eu tenho certeza vai se espremer Se a gente ficar É menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Sozinha Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer dançar comigo ou descer até o chão Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengo, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda? Tem como eu ser o dono da minha vida? Tem como não ser assim tão perfeito? Já ganhou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda? Tem como eu ser o dono da minha vida? Tem como não ser assim tão perfeita? Já ganhou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, 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 espaçosa demais Vou chegar, hein? Resolve esse B.O. aí É assim, ó Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de aila Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu E aí? Para de dizer Meu coração não te pertenço mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenço mais Solteiro não traz 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 Solteiro não traz